Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, sempre um prazer falar com vocês, sejam todos bem-vindos aqui no canal, você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo também. Olha só gente, hoje eu falo com vocês sobre uma triste notícia aí, envolvendo o filho do cantor do rei Roberto Carlos, o filho dele, o Dudu Braga, porque ele divulgou recentemente que ele está com câncer, esse já é o terceiro câncer dele, se curou de dois outros que teve, e agora está com mais um, é uma espécie de um tumor no abdômen, então está fazendo tratamento, então a gente torce que ele saia dessa. Aí ele fez uma live e divulgou que quando ele fez essa revelação desse terceiro câncer para o pai dele, o Roberto Carlos, o pai ficou muito abalado, ficou muito triste, é normal que as pessoas fiquem abaladas mesmo, porque é uma doença terrível, é uma doença terrível, infelizmente, mas ele falou que a fé do pai dele foi mais alta e a esperança que o filho saia dessa é muito grande, acho que quando você tem fé, você consegue dominar o mundo, você consegue levantar a cabeça e seguir em frente, então torcemos que ele saia dessa, faça o tratamento e saia dessa, como saiu dos outros cânceres também. Então é isso gente, eu fico por aqui, meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido a todos para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perderem um vídeo, porque todo dia tem vídeos novos para vocês aqui, tá bom gente, um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continuem ligados no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo, tchau, obrigado. Tchau, tchau.